Um desenho que eu fiz. Ah, mentira, gente. Sério. Eu sempre gosto de trocar, né? Cara, que demais. Que foda. A animação e empolgação. Nossa, que foda. Eu gosto. Como o seu chama? Tudo. Como que eu gosto? Eu gosto de ser antes, se você quiser. Um artista que eu admiro. Eu gosto dessa filmografia toda. Eu gosto do Entre Nós, que acho que me falaram. É tão legal, né? Nossa, é incrível. Como nossos pais, né? Eu amo cinema. Eu fico tão triste de estar o cinema e ver o arrego fechado há tanto tempo. Não, não sei, cara. Mas é um cinema incrível, né? Já tem esse prazer de entrar lá. Já. Eu vim num festival aqui. Tudo que é edição de cineopla, como Milton Gonçalves lá dentro, tem o filme da Rainha de Abba com ele lá pra gente. Teve isso? Teve isso. Antônio Pitágico. Sério? Cada edição homenageava um ator, uma atriz. Sério? Eu vim num festival aqui há milênios atrás. É, não tem que fazer. Fost. Vai pra gravar rapidinho, tá fazendo o livro. Tô gravando, tô gravando, tirando o livro. E galera, eu entreguei esse desenho aqui pra Maria Ribeiro. Coisa mais linda. Ela tá abrindo essa temporada aqui de evento, se não me desobulhei. Que honra receber, viu, Maria? Obrigada a mim. Volto sempre ao Preto. Que alegria. Viva Ouro Preto. Viva as artes, né? Viva as artes. A cultura, a educação. Viva as artes. Viva o nosso, todos. Obrigada. Valeu. Gostaria de chamar aqui pra conversar conosco, durante um período, depois de vocês, conversam com ela, Maria Ribeiro. Viva as artes, né? O que é que ela tá perguntando nos tempos atuais? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigada por vocês terem vindo. É uma alegria imensa estar aqui. Estou muito contente com esse convite do Júlio. De vir... Gente, você viva lá, né? Dentro dos museus, é tipo... Depois de tudo que a gente passou, nos últimos anos, é uma coisa realmente emocionante. Então, além de estar falando, eu tô ouvindo muito, tô aprendendo pra caramba. Por exemplo, na rua, eu não sei nada. E aí, eu fiquei uma hora passando aqui, esse museu eu não acreditava, né? É muito impressionante. Vocês são um X demais isso aqui. E morar em Ouro Preto é uma onda, né? Assim, eu sei que vocês são todos de Ouro Preto, mas Ouro Preto, Mariana, Minas Gerais, é foda, né? Tô ouvindo as pessoas que estão à minha volta. Tô perguntando se tá tudo bem pra alguém que me falou que tava mal ontem. Tô lendo pessoas legais, tô vendo filmes legais, tô sendo justa, tô... Então, assim, eu acho maneiro ter projeto. Eu sempre fui muito ambiciosa, eu não tô querendo fazer aqui a simples, não. Eu sempre adorei sair em capa de tudo e tal, eu acho maneiro. Mas, assim, não sei, cara. Eu tô numa idade que eu acho muito legal também, quando eu vou dormir e falo, porra, hoje eu tive um encontro legal com alguém que eu não conhecia na rua. Enfim, eu não sei pra onde eu tô indo, Júlio. O segundo foi Drummond. Drummond. Aí, o Drummond e o outro era o Fernando Pessoa. Ah, o Fernando Pessoa era muito importante. E o Fernando Pessoa era o poeta, um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir... É chega a fingir ou finge fingir? Que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Quando eu ouvi isso, eu falei, sou eu. Meu pai era empresário e a minha mãe era uma mãe de casa, que sempre gostou de arte, estava rompendo, lia e tal, mas que o meu pai achava que o lugar dela era em casa, ali dando de filho. Então, enfim, uma coisa triste que a gente ainda hoje vê, por mais que tenha evoluído, mas se virou no Brasil. Eu me lembro que eu voltava, e aí eles me levavam muito pra ver balé. Eles não me levavam pra um teatro. E eles também não eram muito ligados em MPB. Mas a minha mãe ficava fiando, então eu conhecia a música clássica. Minha relação com a cultura na infância era a música clássica da minha mãe. quando eu andava chocopã, metodô, gana, eu achava um porra. Mas depois eu entendi que eu morro. Mas aí eu comecei a pensar que eu sempre gostei de amorizar as pessoas. Sempre gostei. Sempre gostei. Eu queria não ser desse jeito, mas a gente... Eu estou melhorando, eu estou ficando mais... Não, não é nada melhor. A gente não acha a música assim. A gente melhorar porque... Olha só, e o primeiro trabalho... Olha, você não fez o memorial de Maria Moura, viu, gente? Se alguém perguntar isso, ela não é a Maria Ribeiro do memorial de Maria... Que é um homem, gente. Vou dar a legenda. A Ponto Ju me perguntou isso, porque é na minha Wikipedia. Eu fiz o memorial de Maria Moura, que eu tinha feito uma mônia. Eu fiz uma Maria Ribeiro. Muito chique até uma mônia, uma chamada aqui. Fez de Vidas Secas, por Nação Tejeira de Santos. E ela fez o memorial de Maria Moura. E eu não vou ficar conseguindo o Wikipedia, gente. É uma boa. O que é que se dane isso, né, gente? Eu não... O próximo encontro vai ser no Instituto Santo. Eu quero que seja mais bonito do que o Wikipedia. E vou deixar a Maria com vocês. Agradeço a vocês. Todos nós merecemos uma salva de um mundo. Que eu acho que todos nós fizemos. Mais do que arredor, são por nós que fazemos. O som da vida é isso. Agradeço a vocês.